E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje vamos ter corridinha de Insurgente, carro aí que veio com as reiches, né, com o update das reiches E deixa eu mandar um salve aí pro Henrique, pro vice-moreira, pro Lu e pro Diogo Caiu umas três pessoinhas aí, mas o pessoal está aqui firme e forte participando É corrida GTA, então temos que comprar colete e vamos... Mano, o bagulho aqui é louco, tio, a corrida é meio comprida, pelo que eu vi Pelo menos... Ah, é, é verdade, essa aqui é a corrida do Insurgente, né, é por causa daquele filme Divergente lá, Insurgente Não, nada a ver, irmão Cara, eu assisti esse filme esse final de semana, eu nunca tinha visto, né Aí eu finalmente assisti Divergente e achei bem legal, velho, assim É impossível não comparar com... Eita, porra, sai dessa visão É impossível não comparar com... Com jogos vorazes, né, mas o jogo é bem legal mesmo, achei bem bacana Ai, ai, nossa, nossa, ferrou Ai, 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 eu não quero ir na frente, eu não quero ir na frente, eu não quero... Ai, 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 nossa senhora Boa, garoto, dibramo todo mundo Vamos a milhão Cara, o pior é que eu acho que esse carro aguenta um míssel, velho Ih, errei o míssel Ai, 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 vou levar agora Ai, 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 eu vou levar míssel Sabia? Ele jogou na... Ele jogou na... Ah, eu tomei míssel de trás, brother Ai, 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 sai, Henrique Nossa, mandei o tiro no motor do cara, velho Tinha que ter explodido muito ali, não só explodido, mas explodido muito Ai, eu to tentando explodir o cara da frente As pessoas atrás de mim tão me explodindo Tá foda, mano Ai, ainda bem que eu acertei os outros de primeira Vamos lá, calma Nossa, agora ferrou, hein Virei ele, foda-se Melhor tombar... Ai, 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 eu tomei... Mano, esse carro aguenta míssel, velho Caraca, que loucura Calma, é corrida GTA, velho Vamos pensar... Vamos pensar no futuro Ai, cacete Não morre, não morre Boa patinha, fui... Ferrou Ah, explodi Eu explodi e ele me matou Puta merda Puta merda Vamos explodir o outro aqui, mano Ai, não é pra cá, é pra cá Ah, lascou-se Lascou-se tudo Ainda bem que eu deixei a ajuda ligada, velho Então a gente tem chance ainda Tá, consegui pegar o negócio Olha que da hora esse carro apostando corrida, Lec Meu Deus Tá, fiz cagada aqui A gente tem que passar por cima Mas o cara vai conseguir pular Só eu que fui fraco e não consegui Vai, vai, vamos Opa, aqui tem que ir devagarzinho pra pegar o checkpoint Pra fazer a curva, ultrapassar o cara Boa, passei Sai, filha da mãe Cara, eu levei muita mísselada pra explodir Isso é bem legal mesmo, velho Isso nesse carro ficou bem da hora Tipo de... Ai, cacete Por que em mim, ô filha da puta? Travou Vai Não, filho da mãe O cara jogou no... Não Meu Deus Meu Deus, você errou Vai, filho Calma Explode ele ali Vai, vamos dando uma canceira nos caras também Ai, cacete Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Estamos em terceiro, brother A meta é como se eu pilotou uma NC É pra ganhar Eita, porra Ainda bem que o míssel dispersou, velho Puta, não peguei o checkpoint Que merda Eu queria dibrar o cara Ah não Filha da mãe O cara O Luiz de novo Se fodeu Ah, olha ele voltando Olha, não, ele agarrou Deixa eu falar Olha ele voltando pra me esperar Que filha da mãe Só pra me matar Nossa Por que que o míssel sobe em mim? Sai da minha cola, rapaz Meu Deus Puta, o primeiro colocado disparou lá, hein, velho A ajuda tem que matar a velocidade dele O handicap, né Vamos por fora aqui, meu filho Beleza Boa, garoto Disparamos de novo Vamos compensar agora Pra não deixar a distância aumentar muito, velho O primeiro colocado disparou, brother Disparou, assim De uma maneira quase que inalcançável Ah, deixei a bomba pra trás Foda-se Jogar a bomba ali não sei pra que também Porque eu não vou saber a hora de explodir ela Então, simbora Mano, o carro é muito legal Ai, filha da mãe Me ferrei também Jogar a bomba direitinho no cara, hein, velho Meu Deus Antecipei a movimentação do maluco, brother Vocês me respeitam Toma a teta Eu sou muito GTA 0, rapá Olha ali, olha ali, olha ali Olha, olha, olha Ai, que bosta de elevação no piso, velho Tchau Duas bombas juntas, Alec Não aguentou o tranco Vamos lá Passei pra segundeira Vamos dar um gaisão louco aqui Os caras tão na cola ali ainda, velho Tem que caprichar nessa bagaça Eita porra Missão pra trás Vai, vamos de novo Outro missão pra trás Beleza, acertei, velho Tirei o cara do caminho dele Agora é só manter a firmeza aqui no bagulho Mano, que da hora essa corrida, velho Meu Deus Esse carro é muito bom, brother Ai, segunda volta Ferrou 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 Eu pensei que era uma volta só Mas ainda tem chance Não deu a alcançar o primeiro colocado Vamos insistir, velho Às vezes ele agarra algum poste Alguma coisa assim E aí é minha chance, velho E aí é minha chance, velho Ai, eu tô tirando míssel à toa, mano Não adianta eu ficar jogando esses míssel Ó, o cara parou ali, ó No radar, o primeiro colocado parou Então não vamos parar Não vamos desistir, não Ai, não Travei Puta, não posso fazer isso, velho Vai, mina de proximidade Vamos começar a deixar mina de proximidade Pra eu garantir a segunda colocação Ai, tem uma aqui por trás Espera aí Passei, boa Vamos lá, aqui tem que saltar Aqui tem que saltar, jovens Eita, trembão Putz, a grila Quando eu tava em último lá O handicap me ajudou Agora ele me ferrou Putz, grila O cara me encoxou no ar aqui Putz, eu travei, mano Eu não... Não Não, eu saí do carro Não era pra sair Era pra spawnar Ah, velho Eu tava indo mal bem Eu entreguei a partida agora É brincadeira isso, né, mano Meu Deus Ó, o cara eu vou atropelar aqui Não, não é possível Tchau, amigão Que da hora Bom, tô em quarto O handicap me ajude Pelo amor de Deus, velho Minha única chance de alcançar a galera agora É o handicap compensar E me dar boost E tirar a velocidade da galera na frente Se não Acabou pra mim, jovens Tô muito longe É bom A track tempo tem os caras que erram, né Os caras que se explode e tal Ainda a treta não acabou Passar por baixo aqui Evitar esse salto besta Já pulei direitinho Conseguimos fazer mais dois checkpoints rápido aqui Eu ganhei tempo Não bate, não trava Não travei Beleza, Lec Ai, ai Droga Agora aqui por dentro Vai, vamos lá Ainda existe esperança Ainda existe esperança O handicap tá a milhão comigo, mano A aceleração do carro cresceu 200%, velho Vai-se embora Tchau, amigão Ai, Luiz Carma, essa bitch, rapaz O cara que me explodiu 500 vezes Agora morreu explodido por mim Simbora Curvinha aqui fechadinha Tem que tomar cuidado pra não errar aqui Geral tá travando Passei Tamo no túnel Túnel é dificinho aqui de fazer também Boa, garoto Estacionamento, na verdade, né? Garage Garage Nossa, Lec Demorou Tamo alcançando ali o brother Vamos lá Eu tô vendo já o carrinho vermelho ali na frente, velho Vê se eu recupero essa segunda colocação aí Que é minha Por direito Se não fosse handicap Me fuder naquela rampa lá Eu teria feito, mano Carinha de segundeira Distante da galera Olha o cara lá, velho Tá mó longe Calma aí Eu quase gastei um míssil Mas não vou gastar, não Espera a hora certa, né, jovens Sem afobações Ai, eu fiz isso de novo Putz, grila Tá, consegui compensar Peguei Eu errei o tiro de míssil ali Mas beleza Vamos lá continuar na cola Eita porra Cara, agora eu sei o que o cara na minha frente passou, velho Putz, ferrou Eu tô sem vida pra encarar o maluco aí, mano Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ah, não Travei meu carro Travei Travei, travei Ah, leque Eu não acredito nisso, brother Eu não acredito nisso, brother Eu travei o carro, velho O cara terminou em primeiro Eu não posso tomar NC, velho A meta é não tomar NC Putz, a grila Mano, eu... Oh, direitinho, velho Direitinho, velho A corrida inteira, mano Duas cagadas Não, eu errei duas vezes Duas vezes é o suficiente Pra você realmente tomar NC aí nesse mapa Ou em qualquer mapa Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi uma corrida realmente bem divertida Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo, né, jovens Porque o bagulho é crazy nos baragoneses aqui, ó Finalizamos Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu espero que tenham gostado Não esqueçam de avaliar Um abraço do Patop Até a próxima E valeu!